No caderno de atividades do Amigos do Piano, por exemplo, na lição Aibana, você pode trabalhar com o seu aluno. Na média de 4 a 5, 6 anos de idade, esse aluno, você pode trabalhar com ele uma mescla de toques ao piano com permissão corporal, que é perfeitamente útil para depois você substituir o futuro das bases, para dar esse aluno uma boa vivência de tempo e de rítmica do texto. Aqui a gente tem os textos das lições. Essa partitura, claro, é para o professor, porque as crianças nessa fase estão em pré-leitura, então elas não dependem de ler esses símbolos, que ainda são abstratos, mas elas fazem ali no concreto, no instrumento, a manipulação do som e guardam a música. O QR Code é muito bacana e muito moderno, porque o pai em casa, que sabe que o professor recomendou essa lição, vai lá com o leitor de QR Code, põe para o filho escutar, ele acessa de novo o material e fixa o conteúdo da aula. Olha, pinte as teclas que você toca com o dedo 4 na música Aibana. Então, qual é esse dedo 4? Então, a gente fixa com o aluno essa questão do dedilhado, da formação pianística. Desenhe uma iguana em seu habitat. Hum, será que ele sabe o que é uma iguana? Então, assim, a gente amplia o conhecimento de cultura, o conhecimento de mundo, o nosso aluno, porque o piano não é disparitado da vida, né? No caderno de atividades, amigos do piano, em sanduíche de pão brioche, os pais encontram suporte aqui no material para trabalhar com casa, com seus filhos, o que o professor de piano pediu lá na sala de aula. O QR Code facilita a vida desses pais, porque eles fazem aqui a leitura e caem lá no YouTube, onde mostra o toque ali por cima, o piano, e o aluno rapidamente recorda o que o professor fez ao vivo em aula com ele, para ser muito bom para a questão da memória e para manter vivo essa orientação. Aqui nós temos o aluno tocando na região da clave de fá, o que é menos utilizado, menos usual, muito interessante. E aqui, olha, nós temos, coloque os números dos dedos como uma atividade, um exercício complementar. Coloque os números dos dedos da mão esquerda, conforme o padrão de movimento da música, sanduíche de pão brioche. Então, a gente traz aqui para a consciência desse aluno, e isso evita que ele toque apenas por memorização, sem perceber. Olha, eu estou usando esse dedilhado. Qual é mesmo o dedo das minhas mãos, da minha mão esquerda? Como é que eu faço essa numeração? Será que eu conto desse como primeiro? Será que eu conto desse? Então, isso tudo faz com que o aluno se aproprie do conhecimento, e não apenas toque de memória o conteúdo. Nós recomendamos muito a você, que é professor de piano, se ainda não tem o seu carreiro de atividades aí para os seus alunos, aqui na Loja Mineira do Mundo, que você encomenda e a gente entrega em todo o Brasil. Tá bom? Beijo! Seguindo, entre em contato, loja mineiradomusico.com.br ou faz uma mensagem que fazemos aqui o orçamento, já com entrega aí no seu estúdio, na sua cidade. Linha Amigos do Piano, não pode faltar, né?